Gente, olha o que eu tenho na minha coleção. É um balão que voa de verdade. O seu? E eu não deixo ninguém andar no balão comigo. Deixa eu te andar! Não. Deixa, por favor! Deixa! Não! Não! Deixa, Loco! Deixa! Não! Já falei que não! Por favor, Loco, deixa! Não. Então não vai ter balão pra ninguém. Vai sim! Não tem balão! Se não tem pra você, também não tem pra gente. Quebrou meu balão! Tem balão! Pois eu tenho uma casa que voa também. E eu não deixo subir. Deixa! Não deixa subir. Deixa, por favor! Não deixa subir! Deixa a gente subir! Já numa escada! Ai, que você é grande! Não, eu tô indo dormir. Boa noite! Não, não! Você não vai dormir, não! Vou sim! Acorda, deixa! Tô dormindo já! Vamos fazer barulho! Não, você pode acordar! Tô dormindo já! Tô dormindo! Acorda! Acorda! Tá na hora! Ah! Olha o que fez com a minha casa! Que coisa, Loco! Pois eu vou falar uma coisa pra você. O meu tio, ele trabalha na prefeitura da cidade. Aqui, ó, na prefeitura. Aqui, você não tá vendo a prefeitura, não! Tá falando que é mentira! Tá inventando! O meu tio trabalha bem aqui. E na prefeitura, vocês não vão conseguir quebrar. Eu vou até dormir aqui. Eu vou ficar... Ai, vai quebrar! A gente vai quebrar! Eu vou ficar aqui escondido. Vocês não vão conseguir chegar em mim. Já vão quebrar! Duvido! Quase! Duvido! Nem me acertou! Não me acertou! Vai acertar agora! Não acertou! Agora acerto! Ai! Não me acertou! Acertou! Não me acertou! Ai! Tá corretando pra mim! Ai! Agora acertou! Eu vou contar pro meu tio que é amigo do prefeito. Olha o que aconteceu com a prefeitura do seu tio! O meu tio é amigo do prefeito e eu falo com o prefeito que vocês quebraram. Não! A gente vai colocar que foi você! É, a gente tá em maior quantidade! Eu tenho um balão agora e dessa vez eu vou ficar no balão na parte de cima, porque na parte de cima vocês não conseguem acertar. Subir! Não vai deixar a gente subir! Duvido que consegue acertar daí! Duvido! Duvido! Olha aqui a Camila! Duvido! Ah! Você é de primeira! Duvido que consegue acertar agora de novo! Não consegue mais! Não me pegue! Acertou! Eu nem queria mesmo esse balão! Eu tenho balão agora! Eu tenho outro balão que fica na parte mais alta agora! Você não consegue me ver! Não me acerta! Eu acerto! Não! Eu posso entrar! Acerta não! A gente consegue cair! Foi bem fácil! Ah é? Pois eu vou vir aqui no prédio que a minha mãe falou que o meu tio mora! Eu tô no prédio que o meu tio mora! A gente vai cair na casa dele! Não vai não! Vai te lembrar! Não vai não! Duvido! 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 Não me acertou ainda não! Eu tô muito bem escondido aqui dentro! Eu tô muito bem escondido! Não perco aqui! Não tô bem escondida! Eu tô te lembrando! Nem me acertou ainda! Nem me acertou! Nem acerta! E agora? Nem acerta! Não acertou! Aaaaaaah! Acertou! Acertou! Pois o meu tio que é amigo do prefeito, o prefeito ele me deu de presente a caixa surpresa! Cadê? Surpresa? É que eu não tô ganhando! Aqui, o tio que é amigo do prefeito me deu a caixa surpresa! Sabe alguém na caixa surpresa? O quê? Esse outro prédio! Outro prédio! Olha! Mas eu não vou morar nesse outro prédio não, sabe por quê? Não vai? Porque ele me deu uma outra caixa surpresa que é melhor ainda! Cadê a caixa? Aqui, ó! Ele me deu uma caixa surpresa que tem uma escola só pra mim! E nessa escola eu sou professor e eu sou aluno e eu falei que eu tirei 10! Você é tudo? Vai, vai! Aaaaaah! A escola é só a minha! Essa escola é só a minha e vocês não vão conseguir me pegar aqui não! Eu vou ser diretora! Ai! Não, sai! Não, você fica lá embaixo! Para! Lá embaixo! Lá embaixo! Tá quebrando! Não! Não vai ter mais escola, não! Não vai ter mais escola! Tem água! Não vai ter mais escola! Não tem mais nada! Eu nem queria escola mesmo, viu? Eu ganhei do prefeito uma outra coisa muito melhor! O quê? Aqui, ó! Que prefeito deu! Cadê? Aqui o barco! E no barco vocês não vão conseguir acertar só por quê? Porque o barco tem muita água embaixo e com a água vocês não vão conseguir acertar! Eu consigo! Duvido! Eu também consigo! Brrrrrr! Não quebra o barco, não! Ah! Sebrou! Sebrou! Mas eu ainda tô aqui, ainda tô vivo! Ah! Não por muito tempo! Mas pelo menos a água do barco me salvou! Viu? Me salvou a água do barco! Aí me vai! Capou o barco! Não, mas ele me deu uma outra caixa mágica também! Cadê? Aqui, ó! Ele me deu uma caixa mágica! Uma roda gigante? É, uma roda gigante que gira de verdade, tá bom? É! Eu quero ir! Não! Não deixo ir, não! O que acontece se quebrar o meio da roda gigante? Eu duvido vocês destruíram essa roda gigante! Ela gira de verdade também! Essa roda gigante gira de verdade! Nem consegue quebrar! Ih! Nem consegue quebrar! Então é isso aí! Nem consegue quebrar! Oi! Eu tô vendo vocês aí embaixo e ninguém me acerta! Eu tô vendo a Nath não me acerta na testa! Você tá voando! A Niki também não acerta na testa! Eu tô voando! A Mandia também não acerta na testa! Na testa da testa! Apertei! Não acerta não, ninguém me acerta! Ninguém consegue me acertar daqui! Ruim de mira! Ruim de mira! A gente acerta uma hora! Não, não, uma hora não, Nath! É roda gigante! Uma hora e a gente acerta! Não consegue acertar! Não consegue! É muito ruim de mira! Ah! Ah! Foi fácil! Não foi! Foi sim! Mas o prefeito me deu mais coisas legais pra eu me esconder! Cadê? Vocês não vão me pegar não! Um ônibus! Viu? Eu vou morar nesse ônibus aqui agora e eu vou ser o motorista do ônibus e eu não vou levar ninguém, só vou levar eu! E não quero ver ninguém na janela! Não! Eu vou acertar! Duvido! Eu vou ficar no fundo! Eu vou ficar na frente porque eu sou motorista também! Eu vou acertar! Não vai! Vamos acertar! Duvido! Vamos acertar! Acertou! Não! Acerta que não! Foi bem rápido! Eu volto e dessa vez eu já fiquei na frente e eu vou ficar agora na última cadeira, que é a cadeira que eu mais gosto! Ai, vai dar! Pois ele me deu uma outra coisa, tá bom? Me deu uma outra coisa! Ok! Ele me deu um outro ônibus! Outro ônibus? Ai, esse é maior! Esse tem dois andares! E eu vou ficar no andar que eu mais gosto, que é o andar mais alto! É! Lá que fica na janela aqui! Eu vou ficar no lugar... Fica na janela da frente! Cadê vocês? Eu não quero ver vocês na janela, não! Ela tem a janela aqui, ó! Ai! Não! Eu vou voltar! Eu vou ficar escondido! Que brincadeira! Eu vou... Ai! Ai, xa! Quebrou meu ônibuzinho! Ônibuzinho? Pois tem uma coisa agora que eu ganhei também do prefeito que vocês não vão conseguir pegar! O quê? Aqui, ó! O meu próprio estádio de futebol! Esse é gigante! Mega gigante! Ali ele, o estádio! Viu? Ele é grandão! E aqui vocês não vão me achar, não! Não vão porque... Não vai achar sim! Vamos! Pode jogar! Eu vou ficar correndo! Joga, joga, joga tudo! Vocês não vão conseguir quebrar o estádio todo, não! Vamos sim! Vai não, porque eu vou... Vai sim! Eu vou fazer gol! Eu duvido vocês me derrubarem antes de fazer gol! Não tem nem bola! Vou fazer gol! Pai de quebrar o gol! Quebrou o gol! Mas não consegue acertar onde eu estou! 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 Não me pega, não! Nem consegue acertar onde eu estou! Me pega aqui, vem! Não, uma dica! Onde você está? Me pega! Me pega se é bom! Você está no campo? Eu estou no campo! Ah, pois então! Vamos saber! Estou sim! Todo mundo está vendo que eu estou no campo! É verdade, Amandinha! Não é não! Não me pega, não! Não pega, não! Furou tudo, mas eu não caí no chão! Não cai, não! Não cai, não! Vocês não me pegam, não! Eu até pôo aí! Oi! Não, não valeu! Não, não valeu! Eu que caí! Não, eu caí e foi sem querer! Voltei! Não, não valeu! Valeu! Não valeu! Eu caí e foi sem querer! Agora! Valeu! Agora está valendo! Não me pega, não! Me pega, não! Não vou cair no chão! Ah! Eu gostei! 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 Eu gostei!